Os meus filhos, em relação aos meus filhos, os meus filhos são educados, os meus filhos estão bem comportados, são graças a mim. A rotina é médico meu, porque eu sou exemplo em ser o prédio. Meu pai não está aqui, eu tenho que cuidar só ele, né, porque foi uma pessoa que mais, né, eu tenho que cuidar de ter, por esse processo que eu tenho que fazer com a vida. Agradeço a minha mãe por ter chamado uma mulher que nem eu. A minha irmã passa com muitas coisas. A Camila, por muito tempo, foi desacreditada, foi humilhada, foi defamada. E eu não desisti dela, porque eu aprendi isso com três pais. E eu quero agradecer de coração a todos vocês por esse espaço. Lauren, você também, por se ter referência para a minha senhora, por ser uma pessoa que é muito linda para todos nós. Eu acho que para a mulher que é vigente, porque se tudo acontece hoje, é graças a gente. É graças a nós, mulheres, porque... Na verdade, ninguém é melhor que ninguém, mas já passou da hora de reconhecerem o assunto, a nossa força. Porque tudo é gerado através da gente, começa por nós. E é isso. Muito obrigada, de coração. Eu quero agradecer a você, que você continue nesse caminho. Agradeço ao rap, porque o rap salva, me salvou, a irmã desgatou. E eu não tenho mais, assim, como agradecer por essa oportunidade de poder... Eu estava com medo de falar o quê, só que eu estou deixando fluir, porque eu tenho orgulho da mulher que eu sou. Por ver os meus filhos. Três meninos, bem direcionados. Tem uma pessoa comigo agora, tem a minha família perto novamente. E eu sei que de onde meus pais estão, eles estão orgulhosos. Porque a maior referência da minha vida é saúde. E eu sei que lá na frente eu vou ser referência para os meus filhos. Muito obrigada.